O que bilhões e 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 bilhões de reais não são capazes de fazer? Bom, dentro do Congresso Nacional são capazes de fazer praticamente tudo, virar qualquer jogo, conquistar qualquer simpatia, principalmente no que depender do Sr. Arthur Lira, o presidente da casa que, olha, tá sentado, mansinho, falando fino no colo do presidente da república. Vou trazer duas notícias aqui pra vocês. Que tristeza, Arthur Lira. Ano que vem tem eleições municipais. Teus candidatos não vão ganhar, não. Esse é o nosso tema principal de hoje. Vamos falar também a respeito do Lula falando sobre o comunismo do Flávio Dino. Outra vez, na época do Bolsonaro tudo era sério, agora tudo é brincadeira. A gente começa aqui conversando sobre o Dias Toffoli. Vejam só, a gente teme muito o Alexandre de Moraes, mas no meu caso aqui, na minha experiência, a minha pedra no sapato é o Dias Toffoli. Então, Tófim, tô só dando notícia, tá? Não vou nem comentar nada, só vou dar as informações. Primeiro, um bilhão de reais em penduricários para o judiciário, que eu tô tomando muito cuidado pra falar, que o TCU tinha vetado, tinha caçado esses benefícios aí. Aí o Dias Toffoli foi lá e devolveu, tá? Essa é a primeira notícia, um bilhão em penduricários. Tá faltando dinheiro em um monte de lugar, mas, né? O TCU, inclusive, se mostrou muito preocupado porque isso vai criar um efeito cascata e no médio pro longo prazo vai ser complicado segurar essa bomba, tá? E a segunda notícia é que o Dias Toffoli liberou uma multa de mais de 10 bilhões de reais que a JBS tinha que pagar. Agora tem dois detalhes aí a respeito disso. O primeiro é o seguinte. O Lewandowski, que recentemente deixou o STF, é muito próximo do Dias Toffoli, presta serviços pra JBS. E, esse é o fato mais importante aqui, a esposa do Dias Toffoli é advogada e trabalha pra JBS. Então, é assim, é o Dias Toffoli liberando 10 bilhões de reais em multas, né? Que a JBS não vai ter que pagar mais pra empresa que contratou a esposa dele. Bom, vamos partir aqui pros outros temas, tá? Lula falando sobre Flávio Dino. Ele disse assim, ah, porque a extrema-direita disse que o Flávio Dino é comunista, espero que ele seja um bom comunista. ainda solta uma que, gente, o cara, ó, dizendo assim, ah, não, porque ministro do STF não pode ser ideológico. Pô, mais ideológico que os teus ministros, Lula, os que você colocou lá, por favor, né? Para de ser cínico. É o seu DNA, né? Você não consegue. Gente, quem falou que era comunista, pra começar a conversa, né? Quem falou que era comunista foi o próprio Flávio Dino. Tem um vídeo dele dizendo, sim, sou comunista graças a Deus. Tem foto dele, em bloquinho de carnaval, eu acho, na confraternização de rua, com um boné de comunista segurando foice e martelo. Tem foto, não tão antiga assim, né, dele participando de um evento, com a bandeira vermelha com a foice e o martelo também, dando discurso. Então levar isso aí na brincadeira é que é uma brincadeira. É uma ideologia responsável por mais de 100 milhões de mortes. matou mais de 10 milhões de pessoas de fome na Ucrânia. Assim, isso não é, não se brinca com esse tipo de coisa. Se ele tem o direito constitucional de indicar quem ele quer, e o Senado não foi capaz de cumprir com o seu papel, porque é bem evidente que o Flávio Dino não cumpre alguns pré-requisitos necessários pra ocupar essa vaga. Beleza, agora, o que ele tá fazendo é espesenhar realmente nas vítimas dessa ideologia nefasta. E como eu disse aqui, na época do Bolsonaro, qualquer piada que ele fizesse era levada a sério. Arrobas, pô, cara, tá meio cheinho aí, né, tá pesando quantas arrobas. Racismo. Tô trazendo só um exemplo aqui. Qualquer coisinha que o Bolsonaro falava era levada a sério e quase que invariavelmente acabava nos tribunais. O Lula, na primeira vez, ó, tô muito feliz aqui porque consegui colocar um ministro comunista no STF. A própria imprensa passa o pano, dizendo, não, foi brincadeira. Ele falou sério, gente, não tava brincando. Agora, ele pode até estar debochando em cima do deboche. Quando ele diz assim, a extrema-direita. Eu vou sempre falar isso aqui pra vocês porque vai que tem alguém aqui que não assistiu a outros vídeos em que eu falei sobre isso, né. Eles falam em extrema-direita, ultradireita, porque eles querem forçar, né, abrir um espaço ali pra a falsa direita. Geraldo Alckmin, MBL, João Amoedo, a turminha de Nando Moura, essa galera, mamãe, falei. Eles querem abrir caminho pra que a direita permitida, que não é direita, ocupe esse espaço, né, e acabe jogando a direita verdadeira pra fora, né, do tabuleiro político. Mas eles não vão conseguir isso. Eles não vão conseguir criminalizar a direita conservadora como conseguindo, através de muitas narrativas, transformar o regime militar em ditadura, tá. Mas tá aí, Lula brincando, fazendo brincadeira. Até o Flávio Dino ficou um tanto quanto constrangido ali, tá. O Lula fazendo brincadeira a respeito de uma ideologia que matou pelo menos 100 milhões de pessoas. Agora vamos lá, pessoal. Vamos chegar aqui ao nosso tema principal, porque o Arthur Lira, muita gente achou que ele era aliado do Jair Bolsonaro. Ele foi chamado de bolsonarista durante a segunda metade do mandato do nosso querido ex-presidente, né, porque foi quando ele assumiu no lugar do Rodrigo Maia. E o que ele fez? Ele simplesmente pautou. Ele não ficou colocando, né, tudo na gaveta como fazia o Rodrigo Maia pra prejudicar o Jair Bolsonaro. Um exemplo. Carteirinha de estudante. Quem se lembra disso? Carteirinha de estudante gratuita. O Rodrigo Maia deixou caducar. A não necessidade mais de publicação em veículos de comunicação printados, né, impressos, é, a contabilidade do governo. O Rodrigo Maia deixou caducar. São dois exemplos bobos até. Agora teve muita coisa maior. Aí o Arthur Lira chega lá e solta tudo. Sai pautando tudo. A única coisa que ele não pautou, e foi uma falha de caráter dele, na minha opinião, foi a sustação do pedido de prisão do Daniel Silveira. De resto, ele cumpriu com a palavra dele e jogou tudo pros deputados decidirem. E aí as pessoas entenderam mal. Eu fiz até um comentário hoje no meu Twitter, né, porque a gente falou sobre isso no primeiro vídeo. O André Mendonça não compareceu ao jantar de confraternização que aconteceu na Casa do Barroso, juntamente com o Lula e outros ministros, né. O que é um absurdo, né, gente? Como eu falei aqui, ao acabar com a prisão em segunda instância, o STF permitiu que o Lula fosse solto. Depois o tornou elegível novamente. E pode julgá-lo no futuro, caso surja alguma denúncia. Então, seria uma suspeição total do STF. Acho que hoje, só quem tem condições de julgar o Lula é o André Mendonça. A Carmen Lúcia pode até não ter ido também, mas, na minha opinião, não tem a isonomia necessária para julgar o Lula. Então, foi uma boa demonstração do André Mendonça. Mas, é o básico. O Brasil está tão fundo no buraco que a gente está parabenizando pessoas por fazerem a obrigação delas. O basicão. Vocês veem como a situação está feia. E o Arthur Lira foi a mesma coisa. Ele estava simplesmente pautando. E aí passou a ser elogiado e criticado pela esquerda. Aí começou aquela história. Agora nós temos o Congresso mais conservador da história. Desde o início eu falei para vocês. Não temos. Não temos. São poucos deputados conservadores na Câmara. Bota aí 50, 60 no máximo. O resto balançou a grana. Pega o bonde. Dito e feito. Muita gente falou também. Eu não estou me gabando disso, não. Senado pior ainda. A gente tem uma bancada ainda menor no Senado Federal. E aí o Arthur Lira está provando isso. O Lula está enchendo o rabo dele de dinheiro. A gente viu aqui da segunda para a terça para a aprovação da reforma tributária mais de 10 bilhões de reais em emendas. Foram 3,4 milhões de reais por minuto em emendas. E ele está lá. Hoje a reforma tributária foi sancionada. Com a presença do Lula. Teve até vale tudo lá um deputado do PT dando um tapa na cara de um deputado de outra sigla que estava protestando contra o Lula. Mas está lá o Arthur Lira, não faz nada. Está tudo normal. Está rindo agora. Pô, deu um tapa na cara do outro. E aí, pessoal, a segunda parte, a segunda notícia que para mim é a pior de todas, ele simplesmente vai tirar a CCJ da mão do PL. E aí eu vou explicar para vocês aqui exatamente por que ele está fazendo isso. Isso não é segredo para ninguém lá dentro, então pode ser surpresa para vocês, mas lá dentro todo mundo sabe disso. Tanto é que estão manobrando. O PL assumiria a CCJ agora no começo do ano que vem, no começo de 2024. E a pauta principal seria o voto auditável. Força total na CCJ. Para evitar isso, o Arthur Lira não vai ceder a CCJ para o PL como tinha acordado anteriormente. E o Arthur Lira, pessoal, é um cara que ficou conhecido, se tornou conhecido dentro da Câmara dos Deputados por cumprir sua palavra. Ele é muito conhecido por isso. pode falhar, como falhou no caso do Daniel, pode. Mas ele sempre cumpriu com a palavra dele. Não precisava assinar nada. Você chegava lá, ele falava para você, vou fazer isso, ele ia lá e fazia. Ele deu a palavra dele ao PL e vai furar. Por quê? Porque ele quer colocar à frente da CCJ o deputado que ele quer que o suceda na presidência da Câmara dos Deputados. Quer dar espaço para ele. Então, pessoal, ao fazer isso, ele mata dois coelhos com uma cajadada só. Na verdade, três. Ele puxa o saco do Lula e também da turma do Olimpo. Ele dá palco para o candidato dele, a sua própria sucessão. E, para completar, ele impede que a discussão do voto impresso volte, seja trazida de novo, de volta à baila. que é a discussão mais importante do Brasil. É impressionante. Como o dinheiro corrompe as pessoas. Como a grana destrói a essência de qualquer um. Assim, eu sei o que vocês estão pensando. O Arthur Lira nunca falou que se cheirasse. A essência dele nunca foi boa. Mas, como eu disse aqui, a impressão que todos tinham era de que por mais que a essência dele não fosse boa, a palavra dele valia alguma coisa. Porque a palavra você pode dar para o bem ou para o mal. Neste ponto, ele não mentia. Se ele fosse fazer uma coisa errada, ele falava, ó, é assim. E era assim. Se fosse a coisa certa, vai ser assim. E era assim. E era assim. Agora, até isso mudou. Nem isso o Arthur Lira tem mais. Grana. Grana. É triste, pessoal. Muito triste que o Brasil se transformou. Foram de 0 a 100 a velocidade da luz. Tá? Peço que todo mundo aqui, antes de me despedir, acesse o link lá embaixo da vaquinha e dê uma olhada no vídeo que tem lá, pessoal. Tô insistindo bastante porque eu tô pagando parcelas, né, de dois processos. Um do Lucas Neto e outro do Marcelo Freixo. De primeira, né, eu fiz a vaquinha pra pagar a entrada de 30% e depois várias parcelas, as parcelas gestantes, tudo dividido. Mês passado, por exemplo, foram 14 mil reais, somando as duas guias, né, eu arrecadei 9 mil e aí eu paguei mais 5 mil. 5 mil que eu nem tinha. Me endividei mais ainda com o banco. Tô achando minhas pitangas aqui, né, o BO é meu, mas eu tô aqui falando com vocês, tá? Então quem puder dar uma olhada lá no link da vaquinha, lá tem um vídeo, um link pra um outro vídeo explicando exatamente o que aconteceu. Um forte abraço e a gente se vê por aí. e aí Legenda Adriana Zanotto